E hoje vamos aprender como tocar o louvor de joelhos da Chiara Vitória com a participação da Kelly Bianca, né? Essa versão aí que elas fizeram. Olá, gente! Lucas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje vamos aprender como tocar o louvor de joelhos da Chiara Vitória com a participação da Kelly Bianca, né? Essa versão aí que elas fizeram. Espero que vocês gostem. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreve aqui no sininho para não perder nenhum vídeo novo, né? Vou postar aqui no canal, tá bom? Agora vamos lá. Bom, como eu geralmente falo, na tela vai aparecer a batida e os acordes, tá? O tom original é Lá sustenido, mas nós vamos tocar e cantar aqui em Lá maior, tá certo? Ou seja, meio tom abaixo. Eu vou cantar com a voz mais grave, ou seja, uma oitava abaixo, ok? E também, primeiramente, vamos colocar o louvor, né? Sem aparecer os desenhos dos acordes e sem aparecer a batida na tela. E aí depois nós colocamos o louvor de novo aqui, né? Nesse vídeo, aparecendo os desenhos dos acordes e a batida. Tá certo? Agora vamos lá. Tô passando pelo vale Estou pedindo a Deus uma resposta Tô passando Preciso ouvir a Tua voz, sim Vá lá comigo se preciso de fogo Como os joelhos calejados Sigo a Tua mão De madrugada até o sol raiar Eu não vou me encargar Eu não vou me encargar Daniel eu vou morar Como Ezequiel eu vou profetizar Como Davi eu quero adorar O segredo da vitória eu vou te contar É de joelhos que eu vou lutar É de joelhos que eu vou vencer É de joelhos que o céu se abre Deus manda a resposta e me faz defender É de joelhos que vou conquistar É de joelhos que eu recebo o poder De joelhos eu enfrento o inferno E Deus me faz vencer Tô passando pelo vale Estou pedindo a Deus uma resposta Preciso ouvir a Tua voz, sim Fala comigo se preciso fogo Como os joelhos calejados Eu sigo aclamado De madrugada até o sol raiar Eu não vou me encargar Eu não vou me encargar Como Daniel eu vou morar Como Ezequiel eu vou profetizar Como Davi eu quero adorar Como Daniel eu vou adorar Como Ezequiel eu vou profetizar Como Davi eu quero adorar O segredo da vitória eu vou te contar É de joelhos que eu vou lutar É de joelhos que eu vou vencer É de joelhos que o céu se abre Deus manda a resposta e me faz entender É de joelhos que eu vou conquistar É de joelhos que eu vou vencer De joelhos eu enfrento o inferno E Deus me faz vencer Eu vou clamar de joelhos Eu vou chorar de joelhos Eu vou suplicar de joelhos A vitória vem pra quem espera De joelhos É de joelhos que eu vou lutar É de joelhos que eu vou vencer É de joelhos que o céu se abre Deus manda a resposta e me faz entender É de joelhos que eu vou conquistar É de joelhos que eu vou conquistar De joelhos eu enfrento o inferno E Deus me faz vencer De joelhos eu enfrento o inferno E Deus me faz vencer Estou passando pelo vale Estou pedindo a Deus uma resposta Preciso ouvir a Tua voz Fala comigo se preciso for Como os joelhos calejados sigo a Tua mão De madrugada até o sol raiar Eu não vou me calmar Eu não vou me calmar Daniel eu vou morar Como Ezequiel eu vou profetizar Como Davi eu quero adorar Daniel eu vou morar Como Ezequiel eu vou profetizar Como Davi eu quero adorar O segredo da vitória eu vou te contar É de joelhos que eu vou lutar É de joelhos que eu vou vencer É de joelhos que o céu se abre Deus manda a resposta e me faz entender É de joelhos que eu vou conquistar É de joelhos que eu recebo poder De joelhos eu enfrento o inferno E Deus me faz vencer É de joelhos que o céu se abre 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 Deus manda a resposta e me faz entender É de joelhos que eu vou conquistar É de joelhos que eu vou vencer De joelhos eu enfrento o inferno E Deus me faz vencer Eu vou clamar de joelhos Eu vou chorar de joelhos Eu vou suplicar de joelhos A vitória vem pra quem espera De joelhos É de joelhos que o céu se abre É de joelhos que o céu se abre É de joelhos que eu vou conquistar É de joelhos que eu vou vencer É de joelhos que o céu se abre Deus manda a resposta e me faz entender É de joelhos que eu vou conquistar É de joelhos que eu vou conquistar De joelhos eu enfrento o inferno E Deus me faz vencer De joelhos eu enfrento o inferno E Deus me faz vencer Então gente, o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, por favor, deixe seu like aí Para dar uma força para a gente Desse lado aqui vai aparecer mais uma sugestão de vídeo para você E se você gostou muito desse vídeo E quiser ver mais vídeos como esse Vai aparecer também no círculo verde desse lado aqui Aí você vai clicar no círculo verde Vai aparecer a opção de se inscrever Aí você vai se inscrever no canal Clicar no sininho e ativar todas as notificações Para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal Tá bom? Eu vou ficando por aqui Então Deus abençoe E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau gente